olá amigos sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas e como vocês viram amigos mel com força está a ver o mel perfeito a retirada dos quadros ontem como vocês viram naquele mini apiário muito mel lá ok vamos entrar um estirinho o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.